E aí, gente! Está começando mais um vídeo de 24 horas de rotina. Bom, e aqui? Estamos em pleno inverno, né? Ai, gente, eu sei. Se eu não tivesse contado, vocês nunca iam saber, né? Bom, no momento são 11 horas da manhã e isso significa que esse vídeo só vai terminar 11 horas da manhã, dia manhã. Tá? Vamos lá? Previsão pra hoje. Luz sem conseguir trabalhar nem fazer nada. Como concentrar com uma lindeza dessa aqui fora, gente? Que coisa maravilhosa! Tá gostoso o lanchinho? Esse trabalho de tirar a neve da frente da garagem cansa, viu? Os bracinhos ficam fortinhos. Mas é um trabalho necessário, né? Porque se a gente passa com o carro por cima da neve, vai compactando a neve e a tendência é que essa neve vire gelo depois e fique muito escorregadinho, bem perigoso. Além de que é importante não deixar acumular, né? Senão o carro nem sai da garagem. Bom, então vamos nos situar, né? Onde tá todo mundo? A Lilinha tá lá fora brincando. O Rafa tá no Brasil a trabalho, em condições climáticas opostas a essa aqui, né? E o Nick tá na escola. Essa semana toda não tá tendo aula, porque é a semana de treinamento dos professores. Mas os funcionários da escola que não estão participando desse treinamento, eles oferecem algumas atividades pras crianças que querem, né? Ou pros pais que trabalham fora o dia todo e precisam que a criança vá pra escola. Então o Nick foi hoje. Hoje foi o único dia que ele foi, porque eles estão indo pra fazer patinação no gelo e é uma coisa que ele ama, então ele não queria perder. Então ele tá lá e a Lilinha tá comigo, né, gente? Alguém aí se admira com isso, né? Aí eu vou lá ajudar ela. Ah, você já fez a base! Que ideia! Ah, você já fez a base! Ah, que gracinha! Eles são bebês? Não? São crianças! São crianças! Só que bichinhos são crianças! Lilinha! Morreu! Tá parando de nevar! Olha, tá diminuindo! Olha lá, a neve já tá caindo das árvores! Morreu, Lilinha! E o Nick nem chegou a ver! Vamos lá tentar colocar ele de pé de novo! Eu vou lá! Hora de trabalhar um pouquinho! Olha só que chique, né? Estou dando uma entrevista pra um jornal aí no Brasil pra falar de organização da casa! Acabei de passar uma hora aqui respondendo as perguntas e continua nevando, gente! Que coisa maravilhosa! Estava parando e agora voltou! Bom, tô aqui baixando fotos e vídeos do meu celular, inclusive desse vídeo que eu tô fazendo hoje! E tô precisando muito de organizar vídeos e fotos desse ano, que eu nem comecei! Olha lá, parei em 2018! Gente, que vergonha! Né? Mas eu ainda vou mostrar pra vocês como que eu organizo tudo! É muito lindo! Não me cansa! Não me cansa de ficar bonita! Eu me sinto assim hipnotizada, sabe? Ixi! Lilinha, Dona Clotilde morreu de novo! Olha lá, coitada! Você não acha que ela tinha cara de Dona Clotilde? Não! Relaxa! Ai, Clotilde, minha filha! Deixa eu te reavivar aqui! Coitada! Que vida! Que vida! Ai, Clotilde! Jamais desista dos seus sonhos! Assim! Pronto! Tá bonitinha de novo! Vamos ver se dura até o Nick chegar! Ai, que horror! Não posso vir nesse quarto, não! Tá uma bagunça! É a semana toda, tá isso, gente! Ai, que nervoso! Que nervoso! Que goitosa de mamãe, gente! Que goitosa de mamãe, gente! Miau! É gatinha? Miau! Ai, que gatinha linda! Miau! Take a moment to relax your shoulders Miau! That's what it feels like to hug yourself Exhale at the legs, the feet One more big breath in Que coisa! Que coisa! Miau! Olha lá, Clotilde tá mais forte que nunca agora Que cor? Hum... Amarelo! Boa, né? Boa! Boa! Ó, estão fazendo um desenho em conjunto Pronto, eu fiz a parte de cima E ela tá fazendo a parte de baixo Da sereia Ó, que linda! Ai, coitada! Essa aí não nasceu pra viver Nesse clima, não Morreu no sonho de ir pra praia Eu vou trabalhar mais um pouquinho Depois eu vou tirar a neve da frente da garagem de novo Pra gente buscar o Nick, tá? Ah, até aqui não tá tão mal, não Você tá me ajudando já? Que coisa boa! Olha o sol! Ai, que lindo! O sol saiu Eclou! Ai, tomando seu solzinho Bom, eu tenho cerca de 30 minutos pra fazer umas coisinhas na rua E aí eu vou buscar o Nick Boca seca Não mais Hora de ir no correio Esse é o pior estado da neve É a Inhaca Já vem Inhame, lindinha Tá doidinha? Mas olha, em compensação Que lindeza Me canso de dizer isso Que lindeza Que quinhaca Detalhe, tá de pijama até agora Olha aí Chegou uma coisa Chegou um kit científico pras crianças Pra elas montarem Que eu comprei pra testar Vamos ver como que é Agora vamos lá buscar seu irmão, Lilinha Tá na hora Essa é a Clotilde, Nini O nome dela é Clotilde É Clotilde A Lilia falou Clotilde E esse aqui é um planetário Ai, que legal A secretária da escola dos meninos é minha amiga E ela é uma pessoa engraçadíssima Aí a gente foi lá buscar o Nick E eu tava mostrando pra ela Que o dentinho da Lilinha Tá estacionado em fila dupla, né? Aí ela Ah não, isso não pode continuar desse jeito E a culpa disso é a fadinha do dente, né? Que não tá retirando esse dente daí Não, não Vamos dar uma multa pra ela Aí fez aqui, ó Aí ela escreveu aqui, ó Querida fadinha do dente Essa é uma multa de 20 dólares Ou você será rebocada Ai, que bacana E esse aqui é inspirado na Índia É aquele jogo de cobras e escadas, sabe? E olha só o que a gente terminou ontem Pra apresentação do Nick na escola Sobre o ouriço terrestre Ai, ficou tão bonitinho Hoje a gente tem que começar a trabalhar no texto, hein, Nini? Na apresentação dele Que é amanhã Que é amanhã? Tá bom Ficou tão fofo Aqui, ó, Lilinha Vou fazer uma mandala Isso aqui é uma areia fina Toda colorida Então são cinco cores Isso aqui, Lilinha É adesivo E você vai descolando essas partes E cada parte que você descola Você vai colocar areia por cima Pra ela pregar aqui E o Nick tá construindo um planetário Nossa, gente Quantas instruções Olha lá Hum, que lindo Momento de testar se a bateria tá funcionando Isso, liga Muito bem Vamos continuar Lilinha, hummus Com chips de milho E Nick e cereal Porque não comeu hoje de manhã Clotilde tá morrendo Tadinha Tá virando uma criança de novo Olha lá Esquilinho Coelhinho Cachorrinho Ah Ei, cachorrinho Nossa Nossa, foi dormir A janta de hoje Vai ser atum Fresco Isso aqui é um kit Que eu tô comprando duas vezes por semana Olha aí A única coisa que eu não gosto É que vem esses enlatados Eu já parei de usar enlatado Então Mas enfim São exceções aí Que a gente vai abrindo de vez em quando Aqui tá a receita Vamos lá fazer Vai brincar? Gostou? Muito Que bom Vai comer todos Quer? É É É tipo um bacon, tá? Sim, desculpa. O pai viaja, as crianças sentem falta, mas tem a compensação. Dormem aí pertinho da mamãe. O Nick tá dormindo aqui e a Lilinha tá dormindo ali comigo. Essa é a torcida. Ah, eles estão jogando. Eles estão no banco, esperando a hora de jogar. Vamos testar agora que tá bem escuro. Nossa, Niko, você pode fazer isso? Os potes dominar assim de noite? Vou fechar essa porta. Olha que legal! Que legal! Que bonitinha, gente. Tá sempre desenhando. Boa noite, Nenê. Boa noite, Nenê. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jнения, Bandeira. Boa noite, J denial. As vezes aparece assim, gente. Com todos os brinquedos aqui, ainda. Né? Hoje eles vão continue brincando, então... Tá tudo bem, que bonitinho, são os jogadores de hockey. Sabe como que eu faço? Ok, então primeiro me faz assim, depois assim, depois assim... E essa voz? Ó, estão aí assistindo o desenho de fim de semana. Bom, agora eu vou tomar meu café, vou terminar de assistir o filme que eu comecei a assistir ontem de noite e depois as crianças têm natação. Tá complementando o café da manhã, minha filha? Bom, e depois da natação a gente tá aí na biblioteca entregar esses dois DVDs que o Nick pegou. Todo mundo pronto? Sim! Mamãe! 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 Tadinho! É isso aí, gente! Esse vídeo começou na neve e vai terminar na neve também, né? Um beijo pra todo mundo e tchau! 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 Tchau!